e fala aí rapaziada tudo tranquilo com vocês para quem não me conhece meu nome é leandro seja bem-vindo a mais um vídeo assustou eu não eu sei que você assustou não vai mentir não filho ó vamos dar continuidade aqui no nosso novo projetinho tá a bike motorizada de trilha aí para nós pular uns barrancos e entrar no meio do mar para quem não acompanhou no último vídeo aí foi feita essa parte aqui toda do quadro toda adaptaçãozinha que foi feita aqui tá vou deixar o link aqui na descrição e vai aparecer nos cards também o último vídeo então você clica aí assiste também para você acompanhar tudo certinho tá vou estar criando playlist desse projetinho também para conter todos os vídeos todos os processos que foi feito nela então vai estar nessa feliz para quem quiser acompanhar também hoje vai partir para a parte da balancinha aqui de trás tá vou pegar essa balança aqui ó que era desse quadro já vamos limpar todo ele vamos tirar toda essa estrutura de trás só usar o balancinho essa parte aqui ó eu não vou estar limpando porque porque eu já fiz mais ou menos ali uma medida deixa eu mostrar para vocês aqui ó de então o bagulho aqui ó eu já fiz mais ou menos uma medida e dá para usar ele mesmo para nós soldar ali tá vendo vai ficar até bem reforçado só vou fazer umas voltinhas ali para encaixar bem mais encaixadinho no cano e fica até melhor porque se eu virar ele lá dos contrários vocês já consegue ver que o bagulho pega no parafuso do motor daí vai atrapalhar o suporte do motor então essa peça já joga um pouco a pecinha para baixo vai dar certinho porque não é preciso vamos tá limpando essa peça aqui e ver como é que não vai tá colocando ali para trás ó acabei ganhando aqui é um parceiro nosso aí o João fez a doação desse suporte aqui de bicicleta para nós que já tá sendo de grande utilidade tá no último vídeo aí fazendo essa adaptação eu sofri para parar o quadro de pé ali na bancadinha senão tivesse esse suporte que já tinha ajudado bastante mas João brigadão você estiver assistindo aí cara Deus abençoe você tamo junto então já corre aqui embaixo aqui no botãozinho inscrever-se e se inscreve no canal se não for inscrito para acompanhar esse projeto acompanhar todos os projetos que vem pelo canal tá os rolêzinho de bike os rachinha que nós vai tá fazendo só vídeozão top das galáxias então já se inscreve aqui curte e também compartilha com os amigos aí para ajudar o crescimento do canal fechou então já vamos lá rapaziada já posicionei aqui limpei deixei o quadro lá para fora lá vou ligar a lixadeira de novo ali já vamos começar a limpar essa parte toda de trás aqui arrancar fora e para nós ver o que que dá tranquilo só marcha rapaziada aí rapaziada limpinha peça tá vamos tentar agora soldar alinhado aqui vou dar só uns pontos aqui para nós ver se tá bem na retinha e ver como é que vai ficar para nós faz uns testes coloca um aro 26 na frente aqui um vinho para nós ver qual o tamanho que vai ficar mais caseado rapaziada enquanto nós não tem a balança pronta ainda eu vou soldar esse cigarro aqui aqui na ponta aqui desse jeito aqui ó para nós imitar uma balança aqui beleza só para colocar os aros de trás ali ver qual aro vai ficar melhor do tamanho não liga não não é isso aqui que vai ficar fechou ó soldei lá rapaziada lembrando que esse cigarro que eu soldei é de aro 26 tá então eu vou colocar aqui o aro 26 e o aro 20 perto só para nós ver como é que vai ficar a distância dele se vai dar bom se não vai vamos só ver aqui levantei e aí como vocês estão achando a câmera tá pegando inteiro vou te dar uma análise aqui tá eu tô achando que o ar tá muito para trás é lógico vai ter que cortar um pouco a mola vai vir mais ou menos aqui ó então o ar pode chegar mais para frente um pouco eu acho que o aro 26 está muito grande rapaziada bom não sei também vamos olhar o vídeo aqui do lado para mim ver agora tá muito para trás é lógico eu falei para vocês ele vai chegar bem para frente eu só soldei o cano aqui para ficar mais ou menos tá bom fazer o seguinte vou cortar ali de novo o tubo vou cortar o garfo deixar ele mais curto um pouco para ter uma noção melhor beleza rapaziada e eu vou mudar para cá agora vocês olhem aí rapaziada e ver qual o arco vai ficar melhor tá já deixa nos comentários para ajudar certeza que o bagulho que a gente tá fazendo vai ficar da hora mais ou menos isso tá a mola depois vai ficar aqui fazer um suporte para ela aqui a mão vai ficar mais ou menos aqui no meio e tá aí vai ficar mais ou menos assim ó que vocês acham no ar 26 tamanho que tá ó mais ou menos aí dá para vocês ter noção chega mais perto ó vou botar o arinho 20 agora se for por o arinho 20 dá para chegar um pouquinho mais para lá ainda a hora for fazer a balança dá para fazer um pouco mais curta daí o arinho chega mais para lá mas que vocês acham a altura depois vai ver a altura que não é que é mas é mais ou menos isso daqui ó ó eu acho que o arinho 20 olhando daqui ó que tem uma câmera aqui na frente aqui ó opa tem uma telinha aqui na frente e olhando assim parece que o arinho 20 tá mais caseado rapaziada não sei deixa nos comentários para ajudar nós deu para vocês ter uma noção mais ou menos rapaziada é isso aí mano precisamos saber isso aí logo para lá e decidir velho e eu vou fazer uma enquete lá no instagram para ter essa decisão mais mais rápido fechou então se você não segue no instagram para participar das enquetes também das escolhas dos projetos aqui também tudo que vai acontecer nos projetos já segue no instagram vou deixar aqui embaixo também fechou vocês acompanha lá mas em tempo real tudo que tá acontecendo aqui lógico que aqui no youtube para vocês eu trago os vídeos detalhados como eu tô fazendo tudo bonitinho inteiro vídeozão top das galáxias mas lá no instagram eu posto umas fotinhos trechinho algumas coisinhas que você já vai sabendo em tempo real fechou então já segue lá esquece amanhã na evórcio já já começou a chover já ou já deu por hoje também dia cinco e pouco já e já tá bom né rapaziada fechou tamo junto é nóis bom dia outro dia rapaziada seguinte eu tava pensando aí em fazer a balancinha com metalãozinho tá é igual de moto ficar igual de moto com pedinho quadradinho assim porém não tem esse material e para tá economizando aí rapaziada vou fazer esse esquema aqui ó essa é a balança que já era dessa daquela bike ali mesmo tá pode ver que ela é um material bem bem fininho bem jaguar porém tem essa outra aqui que é do próprio quadro que nós tirou esse tubo aqui e ela é bem mais grossa a parte de trás aqui eu vou colocar perto aqui para vocês verem mais ou menos noção ó a diferença que é de um tubo para o outro ele é bem mais grosso de parede essa parte aqui ó tá vendo ó e dá para ver que é bem mais resistente aqui a chapa também beleza então vou tá cortando tudo essa parte aqui tá vou limpar tudo ela vou separar uma da outra para nós fazer uma balança com esse trem aqui vou baixar mais um pouco essa parte aqui vou fechar mais aqui não sei o jeito vou fazer o design do negócio mas é vamos ver vamos mexendo aqui vendo como é que vai virar já vou limpar tudo aqui limpar a frente e vou separar um do outro aqui para começar a montagem do trem ver que que fica como é que fica fui lá no oficina do meu teu também acabei roubando um rastro de chapa velho lá ó jogado lá só para poder usar alguma coisa aqui aproveitar alguma coisa para fazer um reforço ali também vamos meter marcha aqui eu vou posicionar a câmera já vamos começar a limpar esse treco aqui ver que que vai dar e aí e aí e aí e aí Ó, pegou mais ou menos o naipe do jeito que eu quero fazer a balança, rapaziada, ó, assim, vai ficar assim o design do trem, ó, tá vendo? Eu acho que vai ficar legalzinho, um trenzinho até reforçado um pouco. Vamos lá, vamos meter solda aqui já, dar uma alinhada boa nele aqui pra ver como é que vai ficar no lugar depois. Rapaziada, sabe que eu tô gostando do trem, véi? Vou mostrar aqui mais ou menos aqui, ó, se você tá conseguindo ver aí a imagem. Tá boa, filho? Ó, mais ou menos esse aqui, ó, eu acho que tá ficando da horinha, rapaziada. Mano, tô curtindo, tô curtindo. Outro dia, rapaziada, chovendo, tempão fechado, tá, mas vamos meter no marcha aqui. A chapinha tá aqui, já tô agilizando, vou cortar. Eu ia fazer uns bagunho de encaixar aqui mais ou menos, tá ligado? Pra poder soldar um pouquinho mais, mas eu vou acabar cortando reto mesmo e soldando ele reto aqui, ó, entendeu? Aí já vou fazer a furação aqui e fazer o rasguinho onde é que vai entrar o alho também, rapaziada. Como vocês viram aí, já tô com um carinho de 18 de novo, ó, bumbum de nenê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada, deu ruim aqui. Já fui colocar mais ou menos aqui a coroa pra gente testar mais ou menos, ó. E não vai dar pra ser desse jeito a balança, mano. Ela pega aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela até passa, porém, ela fica raspando aqui, ó. Vamos ter que diminuir essa parte, rapaziada. Dá um jeito de cortar aqui e abaixar ela aqui um pouco mais pra frente. Pra ela levar a corrente aqui, ó. Senão, do jeito que ela tá aqui, ela vai ficar pegando no nosso negócio aqui. Bom, rapaziada, vou ter que dar um jeito de cortar aqui, ó. E abaixar mais essa parte aqui. Porque não dá a corrente que pega aqui, tá muito alto. Então vamos abaixar bem aqui e ver aonde que a gente consegue chegar no máximo aqui a posição que vai livrar a corrente. Fechou? Então já vou abrir aqui de novo e tentar amassar aqui qualquer coisa. Eu dou um cortinho atrás também pra ele poder dobrar essa parte de cima aqui. Beleza, rapaziada? E aí, rapaziada. Mais ou menos no esquema que ficou agora, ó. Não ficou bonitinho do jeito que eu queria, né? Tá bom. Não tá feio também. Ficou até mais ou menos. Depois falta eu soldar aqui ainda e dar uns acabamentos. Mas é... Tá bom, rapaziada. Tá top. Vamos colocar ele agora e ver como é que vai ficar o trem. Aí, rapaziada. Mais ou menos o modelo que tá ficando a bike, ó. Eu acho que tá ficando bem top, rapaziada, o design dela, tá? Tô gostando, tá? Mais ou menos do jeito que eu queria. Aqui só eu acho que o aro poderia vir um pouco mais pra frente. Não sei. Deixa nos comentários se você acha que tá bom nesse tamanho aqui. Ou se ele chega um pouquinho mais pra frente. Se não for colocar o aro 20 atrás, não vai colocar o aro 24 na frente. Se não for colocar o 24 atrás, não vai colocar o 26 na frente. Mas o 26 atrás não vai dar pra pôr, não. Senão ele vai ficar muito pra trás. E vai ter que mexer em toda a estrutura do quadro. E eu não quero. Daí, provavelmente, eu teria que colocar um amortecedor lateral. Dois amortecedor. Mas eu quero colocar só um amortecedorzinho central mesmo no meio. Mais um maipo. Eu acho que tá ficando bem legal, rapaziada. Porque a corrente aqui eu gosto de vocês verem mais ou menos do que fica, ó. Tá, né? Carcei ele com um negócio também pra vocês verem. Mas tá ficando da hora. Ó, amortecedorzinho vai aqui. Eu acho que vai ficar um espaço legal aqui, né? Consegue colocar até um paralelaminho jogando aqui pra lá. Depois, não sei. Dá pra nem fazer um esqueminha da hora, rapaziada. Mas o que vocês estão achando? Mas é isso aí, rapaziada. Tá ficando no esquema. Vou correr atrás aí de um amortecedorzinho de bike mesmo. Só pra mim fazer os primeiros testes dele. Que você vai... Como é que vai ser o comportamento dele. Mas é... Ainda vai testando e vai... Meu Deus do céu, cara. Ai, rapaz. Fizendo o meu suporte ali. Quase desmonta tudo. Tá tudo ponchado. Imagina se cai. Tá... Deu um trabalho pra me alinhar. Mas como eu dizia, vou correr atrás de um amortecedorzinho pra nós ver o teste dele. Fazer o teste nele. Ver como é que ele vai se comportar. Aí, né? Vai fazendo os testes. Vai adaptando. E vai melhorando aqui e ali. Mas não esquece de deixar nos comentários pra ajudar aí alguma coisa que você viu que eu devo mudar ali. E o que eu devo acrescentar também pra deixar essa bike top das galáquias. Fechou, rapaziada? Se for ouvido aqui nos próximos vídeos, né? Já dá a continuação desse projeto aqui. E deixa ele filé do boi. Já se inscreve no canal se você não for inscrito. Pra você acompanhar o final desse projetinho. Que depois que a gente vai pular uns barrancos muito loucos com ele. Acompanhar todos os projetinhos que tem por vir no canal aí. Os rolezinhos de bike. Só a coisa top das galáquias. Fechou? Curta e compartilha com os amigos também. Ajuda no crescimento do canal aí. Que quanto mais cresce, mais conteúdo legal tem pra você. Tamo junto, rapaziada. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo aí. Fui. Tchau, tchau.